Galera, vocês não acreditam. Nesse vídeo de hoje, teremos uma 812 GTS Nero Daytona, galera. É surreal esse carro, galera. Peguei esse carro abrindo a capota, tudo. Então, peço acessão nos takes aí, que vocês vão gostar bastante. Compartilhe com seu amigo aí. Tamo junto, é nóis. Não, não. 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 Tchau, tchau.